Como eu te amo És o meu dono Meus desejos satisfaço em ti Amo tua voz Doce presença Meus mistérios me encantam, coração Amado da minha alma Não te deixarei partir Meu maior desejo é Me apaixonar por ti Por toda minha vida Não te deixarei Me apaixonar Amado da minha alma 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 Não te deixarei paz O maior desejo é Me apaixonar por ti Por toda a minha vida Eu não deixarei de me apaixonar Eu não deixarei de me apaixonar Tu és o meu amado 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 Jesus Eu não deixarei paz Tu és o meu amado Eu não deixarei paz Tu és o meu amado